Música é neta, rapaz, não passa a gente fechada Isso não vai ficar com o vento, não vai ficar com o vento Não vai ficar com o vento, não vai ficar com o vento Isso não vai ficar com o vento, não vai ficar com o vento Vozes na minha cabeça, tormentam direto Vêm por fora, não enxergam por dentro Falo sentimento na rima Fúria nas línguas, igual eu por aqui Pode procurar, não teve, não tem, nem nunca terá Pode procurar, não teve, não tem, nem nunca terá Manda buscar no Brasil, terra do fuzil, dispara acidental Outro tiro fatal na mira da PM Quem nasce onde eu nasci, é tudo igual marginal Senhor, respeita-me ainda, olha a vida bandida Que eu sobrevivi, era o caos Vão me ver no jornal, do jeito certo Menor periférico, destaque na cena De Portugal Dinheiro é muito pouco cobrado, eu procuro mais Tô à procura do papel, não é à procura dos jornais À procura do sucesso, que se afoda Essa fama é xD, ligação, muito lugar pra quem nos ama Aqui é muita firmeza, firmeza no nosso caminho O meu berço não é de ouro, o meu berço foi de espinhos Mas tão firme nas camas, eu faço o meu What, wait, what I can't do, I'm dread Cospe em rimas pra cima, mas não passo do ground Falar da minha vida, pra levar no calco Aumento esses niggas, tiro das minhas bags um pouco down Down, down, where the niggas around Bora dread mais um round, sentir o firo na barriga Tipo que é trouble, trouble Lato a lato, fos pato, tipo que é double, double team Perguntar o que sou, não ouvir o meu dream Essa falta de personalidade, espera que eu rime É xD, tá na casa, bora coringa, meter esses niggas sem brasa Conversa, a gente dispensa, o meu puto a mostrar o dom é firmeza Tudo volta mais um round, no calco A brilhar mesmo no fundo, in the ground Falam da minha vida, uma prata já nem ligo Sei pra parar, tu já sabes que eu não fico É xD, tem sonhos, então vamos sonhar Da rua pra rua, então vamos brilhar Mensagem tá dada, então tu escuta Vida mudada, mas um gajo não muda Passo a passo, estamos a tomar conta Ninguém nos aguenta, eles não têm braço Não caminho, traço e parto tudo Mas aqui tá tudo bem, objetivos são muitos Mas o mais importante é ser alguém, por isso é que somos tudo Não falo da fama, falo do conteúdo Não falo da fama, falo do conteúdo Agora eles querem colar, elas querem me dar Uns vêm pra somar, outros pra derrubar Eu derrubo o primeiro, não tiro o certeiro Moleque, travesso, criado sem pai Querem ser o primeiro, eu só quero chegar Ao patamar que eu mereço humildade De berço sem berço de ouro Não julgue pelo bolso Dinheiro é pouco Dinheiro é muito pouco Eu quero muito mais